Aí rapaziada, chegamos na casa do genro aqui que é onde eu guardo a embarcação Tá tirando o motor ali, tirando as coisas dentro do carro Ó, já vê o bisneto lá, o bisneto já vem gritando de lá Aí a gente vai tirar, vai jogar uma água na bateira, lavar as coisas tudo Jogar uma água, lavar o motor também Aí aí, ó, também pega uma poeirada na estrada E aí vou mostrar pra vocês o resultadozinho da pesca de hoje Aqui ó, tem nada, nada, nada essa caixa aí é pra cinquenta quilos Então calcula aí que deu até aí uns trinta quilos frouxo É, dá uns trinta quilos né Mais Essa luz aqui apagou de novo Agora tá, agora luminão agora Aí Tem umas bicha bruta Tá lá embaixo tem aqueles pompos, mas é uns pompos grado também Mas o resultado da pesca foi esse aí Olha o peixe Então é isso Olha o peixe ali Ó, chegando aqui o bisneto com Vem cá mamãe Vem cá mamãe Vem cá mamãe Veio Ali o peixe Vem cá vem, vem cá vem Vem cá vem O peixe Ali o peixe Que tanto Aí Que tanto Que tanto É isso aí, pessoal Pegou esse peixe Peixe ali Que veio? Nós, ó Por causa da camisa Quem gostou Compartilha, deixa o like Se inscreva no canal, eu vou dar uma força pra gente aí E até o próximo vídeo se Deus quiser Um abraço aí pra todos